E aí, pessoal! Hoje nosso assunto é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Manter esse equilíbrio pode ser um desafio, mas é essencial para evitar o esgotamento e manter a produtividade. Uma dica rápida é reservar tempo para atividades pessoais, como hobbies, exercícios e momentos com a família e amigos. Estabeleça limites claros entre o trabalho e o tempo pessoal e respeite-os. Assim, você garante que as tarefas não consumam todo o seu tempo livre. Quer saber mais sobre esse tema? Confira o link na bio e visite nosso blog.